Coelhinho Para que os homens no mundo conservem amizade Coelhinho eu te peço, traz felicidade Para que os homens no mundo conservem amizade Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho maroto, que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho eu te peço, traz felicidade Para que os homens no mundo conservem amizade Coelhinho eu te peço, traz felicidade Para que os homens no mundo conservem amizade Coelhinho maroto, que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também